Oi, nesses últimos dias eu recebi muitas novidades legais de maquiagem, cuidados com a pele Então eu reuni vários aqui, reuni algumas das que eu achei mais interessantes Pra mostrar pra vocês um vídeo de ir testando novidades Então a maioria desses produtos eu já usei uma ou duas vezes, comecei a testar Ainda não é bem uma resenha mais aprofundada, que eu preciso usá-las mais um pouquinho Então é isso, espero que vocês curtam ver alguns dos lançamentos aí das marcas nessas últimas semanas Vamos lá! Então eu tô aqui com a minha pele, ela já tá limpinha e tal Já fiz o meu ritual de cuidados da manhã E agora eu vou começar então a testar as novidades que eu separei pra hoje Como eu comentei, eu já fiz essa parte de hidratação, protetor solar e tal Mas isso já tem um tempinho E eu queria testar uma coisa legal aqui com vocês, né, comentar sobre ela na verdade Que é essa linha nova aqui, ó, da L'Occitane que se chama Aqua Routier Ela é uma linha feita para hidratar a pele E ela tem aça hialurônica e tal, alguns ingredientes bem hidratantes pra pele Todos os produtos tem uma textura leve, ó Eles são assim, meio gel Então eles são super levinhos, não pesam, não deixam o rosto pesado Ou não demoram pra absorver e tal Eu tô usando essa linha aqui já tem alguns dias, né Eu recebi tudo que eu tô testando aqui, eu recebi nesses últimos dias, nessa última semana E eu resolvi falar desse produto em específico Porque eu nunca tinha usado nada desse tipo Então esse produto aqui é uma essência Essence ou essence, enfim, depende da língua Mas a essence, né, ou a essência Ela é um dos passos da rotina coreana E é um dos passos que eu nunca tinha usado um produto do tipo Porque eu nunca testei nenhuma essência Então assim, eu não vou poder fazer uma comparação com marcas coreanas Ou com produtos coreanos Porque eu nunca usei essa daqui Esse daqui é o primeiro desse tipo que eu uso Mas, pelo que eu tava lendo na descrição Ele é realmente bem similar ao que é, né O propósito das essências que são coreanas Então, esse produto aqui Ele ficaria entre um tônico e um serum Então ele tem uma textura que ela é, ó Ela é leve, mas não é líquida como um tônico E também não é cremosa Não é um pouquinho mais pesada Como se fosse um serum, digamos assim E ela serve pra você aplicar entre esses dois passos Na verdade, ele serve como um preparatório Digamos assim, para hidratação Então, como eu já hidratei o meu rosto e tal Eu não vou passar outro hidratante por cima Eu vou usar assim mesmo, como se fosse o hidratante Pelo que eu sei, ele é similar também ao que O que promete o mineral 89 da Vichy Que é um produto com características similares Mas, então é isso, ó Ela é bem leve, ó Quase líquida, mas não é líquida É um gelzinho leve Como se ele fosse um hidratante bem levinho E o legal dessa linha Reutier Como ela foi lançada agora Além desse produto aqui que eu tô mostrando Tem também hidratante em gel Tem hidratante em creme Tem sabonete Eu já tô testando alguns E estou gostando muito Porque ela é super levinha mesmo, né? Como eu comentei Então, assim, você passa Você já vai sentindo, assim, a pele absorver Não fica melecado nem nada E quem tem a pele um pouquinho mais seca Como eu Sabe que hidratação nunca é demais Então, tô passando um pouquinho aqui Antes de começar bem a maquiagem E uma outra coisa interessante É que Agora, durante esse mês, né? De julho Se você tá assistindo esse vídeo Quando ele foi gravado E quando ele foi ao ar Se você colocar, né? Se for fazer compras no site da L'Occitane Se você escrever no cupom Lembrança Se o total da sua compra Der mais de 250 reais E você estiver levando Um dos produtos dessa linha nova aqui Você ganha essa garrafinha aqui, ó Que é bem fofa Eu adorei Agora, passando pra parte da maquiagem mesmo Vamos para uma base Que é um lançamento recente da Dylos Essa daqui Que é a base mate Ela promete ultra cobertura Efeito porcelana Poros invisíveis E a prova d'água E ela também hidrata, né? Promete 8 horas de duração Tem ácido hialurônico E fórmula livre de óleo Eu já testei Essa daqui chegou também Tudo que eu tô falando aqui Chegou essa semana Então eu já usei uma ou duas vezes As coisas aqui que eu tô mostrando Então eu já tenho mais ou menos uma noção Essa base aqui A que eu tô usando Ela é a número 4 Beige claro Mas na verdade ela é a segunda Mais clara Eu acho que eles só usaram números pares Não sei No total são 7 cores E assim Essa daqui foi a que deu o melhor pra mim Aqui é uma mais clara Ficou muito clarinha E a outra já tá muito escura Só que como vocês vão ver daqui a pouco O problema dela assim A cor até que dá certo Só que ela é muito amarela pra mim Isso acontece com a grande maioria Das bases nacionais Que não tem Aquelas diferenças de Subtom Rosado, amarelado A minha pele é bem cor de rosa Então quando eu aplico uma base desse tipo Dá pra notar bem a diferença Então ó Eu vou aplicar bem pouquinho Porque eu Base mate não é assim Muito A minha praia Porque eu acho que marca um pouco as linhas E eu vou passar com os dedos mesmo Porque é a última vez que tem sido da minha forma A preferida Estão vendo como ela fica amarela no meu rosto? Fica muito amarela Depois quando a maquiagem fica completa É... Eu consigo dar uma disfarçada Mas ela é bem amarelada Então ó A base tá aplicada É... Eu gostei da textura dela Gostei da aparência Achei que ela cobre bem E achei que a textura do rosto fica bonita E tal ó Não fica muito marcado nem nada Só que como eu comentei né Ela é muito amarela pra mim E pra quem tem pele Às vezes um pouquinho mais seca Eu tô com essa parte aqui ó Tá um pouquinho mais seca Ela marca mais Então marca as pelinhas e tal Mas assim Se ela tivesse uma cor Um pouquinho mais neutra Eu gostaria Muito dessa base Que eu gostei da textura Gostei da aparência e tal Só não gostei da cor mesmo Mas enfim né Essas são Infelicidades das pessoas Que tem pele Mais cor de rosa Porque eu acho que a maioria Das brasileiras né A julgar pelo Pelo que as marcas fazem né As bases são sempre mais amareladas Então eu presumo que a maioria Das brasileiras tem a pele Mais amarela Então para o corretivo Eu vou tentar dar um Um jeito depois com Blush e pó Enfim O corretivo que eu vou usar É esse daqui Ele é a nova versão Do corretivo Da linha Aquarela da Natura Eu já tinha usado A versão antiga E eu gostei bastante Esse daqui A minha é a cor Acho que é o claro 20 Se não me engano Não tem Mas acho que é esse Eu não tenho o espelho Aqui atrás de mim Então às vezes eu olho aqui Para ficar mais fácil A textura até agora Eu curti Achei que ela Não é assim seca A ponto de ressecar Aqui essa área né De deixar aparecendo Mais ressecada E ela também não é Melequenta Brilhosa né Tipo o corretivo da Tracta Que eu gosto Mas muita gente não gosta Porque ele tem Essa aparência mais Brilhoso Digamos assim Mais melequentinho Eu achei que tem Uma textura boa Gostei Achei que cobriu bem também Curti Eu em geral não uso Assim tanto pó No rosto Mas eu sempre uso Aqui assim Porque no meus Aqui embaixo Dos meus olhos Sempre acumula produto né Sempre por causa Das dobrinhas aqui É tipo Qualquer corretivo Isso acontece Então ela tá só aplicando Um pouquinho aqui Esse pó que eu tô usando Nem é uma novidade É esse aqui ó Da Ruby Rose Não tinha nenhuma Nenhum que fosse novidade Então eu não dei Assim a textura Dessa base aqui Ela não fica aparente Não fica assim Muito brilhosa O visual Digamos assim Mas você sente assim Que tem alguma coisa Sabe no rosto Ela não fica Com a textura mate Então você sente Que você passou Alguma coisa Então se você tem Às vezes pele Muito oleosa E tal Eu acho que é bom também Mesmo ela sendo Promessa de pele mate Passar bem pouquinho De pó Às vezes pó solta Ajuda e tal Agora pro blush Eu vou usar uma coisa Que eu tô muito curtindo Que são esses blushes Aqui ó Eles se chamam Mixed Tint Na verdade você pode usar Como blush Ou como Batom mesmo Eu achei bem legal Porque olha o tamanho Deles Eu adoro blush em creme Por várias razões Primeiro porque eu acho Que dura mais Fica mais natural No rosto e tal E segundo Porque você pode levar Pra qualquer lugar Você não precisa De pincel Então você pode levar Pra uma viagem E tal Você não precisa Levar pincel Eu levo super pouca coisa Quando eu viajo Então se você quiser Só um blush Leva um desses E pronto Você espalha com o dedo Mesmo que é o que Eu vou fazer Eu vou usar Vou usar esse aqui Que é o mais escuro Ele se chama Sangria Vibes Eu já usei esse aqui também E eu gostei muito A cor é super bonita Só que ela é Como vocês estão vendo Ela é bem forte Então assim Pra eu aplicar No meu tom de pele Eu preciso aplicar Bem pouquinho Vou mostrar antes Pra vocês Uma bisnaguinha Olha só a cor dele Ele é bem Vinho Mas é uma cor super bonita Agora peguei pouco demais Eu aplico com o dedo mesmo Vou dando umas batidinhas Ou arrastando Até eu achar que a cor Ficou boa E aqui nesse caso Eu gosto mais de aplicar Blush cremoso Por cima da base Né E aí depois Se eu quiser passar pó No rosto todo Por exemplo Aí eu passo bem Bem pouquinho Assim Por cima de tudo Por cima do blush mesmo Eu acho que fica mais natural Do que passar esse daqui Por cima do pó Que as vezes vira uma Dependendo do pó Vira meio que uma maçaroca Eu acho que o efeito Fica bem bonito Gostei muito Fica super natural Dura muito E a cor é super bonita Outra coisa que eu vou testar É essa sombra aqui Da Ricoste Eles lançaram muitas sombras líquidas Desse tipo aqui Que vem numa embalagem Que parece Golosa E eu vou testar Essa aqui Que é um rosinha Bem claro Ele é um rosinha Bem claro Mas ele é meio Holográfico As vezes ele brilha Meio lilás Prateado E tal Eu achei super bonito Só pra dar um brilhinho Assim fácil de passar E tal Ele fica meio Não sei se dá pra ver Fica meio transparente Na pele Fica só um brilhinho Eu achei bem bonitinho E a textura Não é muito pegajosa Nem nada Acho que ele vai secar E vai ficar aqui no lugar Eu gostei que ele dá Uma aparência Meio de Parece que eu passei gloss Sabe na pálpebra Só que sem o encômbro De passar gloss na pálpebra Que é ficar com aquele negócio Gosmento no rosto Esse daqui Ele tá secando Ele não fica gosmento Nem nada E achei que ficou bem bonito Gostei Esse aqui acho que Dá até pra usar Como um iluminador Como máscara de cílios Eu não tenho nenhuma nova Eu vou usar uma Que é nova pra mim Ela foi lançada Já tem um tempinho Mas eu comecei a testá-la A usar faz pouco tempo Que é essa daqui A roxinha da Ruby Rose Chama Full Exposure And Big Volume Lash Mascara Enfim Vamos lá Essa daqui Eles tem também Um numerinho Essa daqui é a L4 Eu já testei A azulzinha Inclusive é uma das minhas Favoritas Uma das minhas Máscaras favoritas E Essa daqui Tem essa escovinha Assim ó Essa daqui Tem uma escovinha Mais tradicional Que aquela Essa é mais Tipo de silicone Assim com a Continha mais Estreta Essa máscara aqui Eu já tô usando Também tem alguns dias E Ela ainda não superou A azulzinha Que é a minha favorita Mas Eu achei Ela muito boa Eu acho Que ela alonga Bem Ó o resultado Achei que ela alongou Bem Para finalizar Agora o batom Eu tenho Esses dois batons Aqui que são novos Na linha nova De batons líquidos Da linha Make B Eu gostei muito Dessa cor aqui Que se chama Se chama Taupe Chic Só que ela é Eu já testei Alguns deles também Eu achei ela um pouco Cinza demais Pra mim E esse daqui Também achei bonito Só que ele é muito rosa Então o que eu faço Eu misturo ambos Então eu gosto mais Do topo É ele que eu vou começar Pra fazer bem a base Eu achei a textura Desses batons Muito boa Porque ele não fica Super grosso E não fica desconfortável Nos lábios E eu não mostrei O O pincelzinho Ele é legal Porque ele tem Essa pontinha aqui Que é super fácil De É Contornar os lábios Eu vou passar um pouquinho No rosa Deu uma borradinha aqui Mas nada demais Gostei bastante Da minha mistura Acho que agora Ficou uma cor Que eu gostei muito Adorei esses batons Achei a textura boa Achei que fica bonito Cores bonitas Então curti também Então é meio que Mais ou menos isso A minha maquiagem de hoje Testei todas as novidades Que eu tinha aqui Agora a franja Fica assim Sem Ela demora um tantinho Pra Pra se ajeitar Agora voltar ao normal Enfim Problemas de quem Tem cabelo muito liso Mas enfim Para terminar Agora finalizar Esse vídeo Gostei da base Gostei da textura Dela e gostei Dela no meu rosto Só não gostei da cor Queria uma versão Um pouquinho mais Neutra Um pouquinho mais rosada E acho que quem tem Pele mais oleosa Vai gostar Porque apesar Eu ter gostado Ela marca um pouquinho Em lugares que tem pelinhas Mas tirando isso Eu gostei Adorei os blush da natura Gostei do corretivo Gostei de tudo Na verdade Tirando a cor da base Para isso Gostei bastante Da minha maquiagem De hoje Então é isso Essa foi mais uma edição Do meu vídeo De testando novidades Espero que vocês tenham curtido Vários deles vão aparecer Em resenhas mais Aprofundadas Digamos assim Assim que eu começar A usar mais Vão aparecer Tanto aqui no canal Quanto lá no blog No Coisas de Diva Espero que vocês tenham curtido Se você não está inscrito Aqui no canal Aproveita e se inscreve Um beijo e até a próxima Tchau Tchau Tchau